Pessoas lindas, maravilhosas, o viúvo ensinar hoje aqui é muito forte, muito poderoso, algo que vai tirar realmente a paz dessa pessoa. Se você tem certeza do que você quer, se você já chegou aqui pra assistir o vídeo, é porque você tá disposto a tudo, tá disposto a trazer essa pessoa de volta. Então, eu digo a você, faça se você realmente gosta da pessoa, se você realmente a ama, porque o que eu vou ensinar hoje, essa pessoa não vai ter paz, não vai ter sossego, tá certo? E é algo que vai deixar ela mesmo pra baixo, solitária, triste, chorosa, tá? Enquanto não voltar com você, enquanto não conversar com você, tá certo? Então, eu vou pedir a você que dê aquele like, se inscreva no canal, tá certo? Que é muito importante pra gente, tá? Você que é novo aqui, não custa nada apertar aqui o botãozinho vermelho, aperte pra ajudar a ciganinha, tá certo? Então, vamos lá, vamos a esse ritual poderoso, tá? Pra arder, vai arder o juízo dele, ele vai ter dor de cabeça, ela vai ter dor de cabeça, não tem dia, não tem hora, tá bom? E não tem lua, só depende da sua necessidade, tá certo? Você vai precisar de três dentes de alho, três, olha, eu vou pegar só um, tá certo? Mas são três, e você vai tirar toda essa casca aqui, olha, vai tirar, vai deixar ele só, ele na parte branquinha, como você fosse utilizar pra comida, tá certo? Aí você vai fazer isso nos três, tá bom? Você tirou a casca dos três, você vai vir com o nome do seu amado, o nome completo do seu amado, tá certo? Pode ser João, Nascimento, o nome da pessoa, ciganinha. Se for mulher, infelizmente eu não tenho nome, o que é que eu faço? Coloca assim, fulano de tal amarrado de pé e mão. Se for mulher, fulana de tal amarrada de pé e mão, certo? Pronto, vai pegar três papéis com o nome da pessoa amada, três. Vai escrever o nome da pessoa amada em três papéis com a data de nascimento, não tem, não. Vou fazer o que? Coloca fulano de tal amarrado de pé e mão nos três papéis, certo? O que é que você vai fazer depois? Pra cada papel, um alho. E você vai enrolar com o nome pra dentro, tá certo? Vai fazer assim, olha, nos três, nos três dentes de alho. Três palitos de dente e vai enfiar. É um pouquinho duro, mas você consegue. Aqui, ó. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer um pedido. Que essa pessoa sofra, enquanto ela não vier pros meus braços. No outro, que ela sinta saudade, que chegue a doer. No outro, que ela agonize, agonize, enquanto não voltar pra mim. São três pedidos, certo? Três pedidos em cada alho. Você vai pegar os três alhos, vai colocar em um potezinho de vidro, os três. Vai fechar. Vai colocar de cabeça pra baixo. Vai vir com a vela. Vai colocar aqui. Pra virar o pensamento dele mesmo. E vai acender essa vela. E vai pedir que essa pessoa venha. Venha de rastro. Que ela fique perturbada. Que ela não tenha paz. Que coloque pra arder o juízo dela. Que ela fique doente. Que ela chore de amor, de saudade. E você vai pedindo. Depois disso, que a vela acabar de queimar. Você vai pegar isso aqui. E você vai guardar. Pode ser embaixo da sua cama. Em cima do guarda-roupa. Tá certo? E essa pessoa vai voltar pra você. Assim, ó. Rápido. E aqui, ó. Comendo na sua palma. Na palma da sua mãe. Fazendo o que você quiser. Tá certo? Então, dá aquele like. Se inscreve no canal, minha gente. Por favor, tá? Ajuda a ciganinha. Muita paz. Muita prosperidade. Muita gratidão por cada um de vocês. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre, meus amados.